Seguinte pessoal, nesse vídeo de hoje aqui, a gente vai fazer uma coisa bem assustadora. A gente vai olhar aqui pra ver se o My Talking Ben, ou então o meu Ben, vai acontecer alguma coisa com ele dentro do meu Tom e seus amigos. Então já sabe pessoal, deixa muito like aqui no começo do vídeo, não se esqueça de se inscrever e nem de ativar o sininho, e vamos pra nossa aventura que tá bem divertida. E beleza pessoal, voltei aqui no meu querido, meu Tom, não é? Então agora vamos preparar aqui pras coisas que a gente pode fazer junto com o Tomzinho. Mas lembrando, a gente tem que tá super de olho nesse personagem aqui, né? Nesse nosso querido amigo que é o Ben. Ai pessoal, ai pessoal, eu não quero, porque sempre, 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 alguns dos nossos queridos amigos acabam morrendo aqui. Ou então eles ficam machucados, ou então acontece alguma coisa de zoado. Então, a gente tem que ficar super de olho sobre qualquer coisa aqui que possa acontecer nessa nossa aventura, não é? Então, vamos ficar aqui um pouquinho mais tranquilos, mas observando tudo que tá acontecendo. Porque a gente não pode deixar que o nosso querido Ben aqui suma, não é? Ai, 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 ai. Mas antes disso pessoal, vamos dar uma olhada aqui no que o Hank tá querendo fazer. Porque a gente não sabe ainda. Ah, o Hank tá afim de tomar um banho, não é? Então, levamos aqui o Tomzinho junto com o Hank pra ele terminar de tomar aqui os banhos deles, não é? Então tá, hum, o que será que a gente pode fazer com as nossas queridas coisas por aqui? Eita pessoal, quase que quebrou todos os banheiros. Mas, vamos levar aqui esses queridos personagens aqui pra tirar uma boa e ótima soneca, não é? Então tá, podem dormir aí meus queridos amigos, podem ficar bem tranquilos e fazerem aqui todas as atividades de vocês, não é? Ai, eu queria tanto pessoal que eles não fossem dormir uma hora dessas, porque, olha aqui pessoal, tem que ter essa limpeza, essa limpeza e ainda essa. Então tem muita coisa pra fazer aqui dentro dessa casa, não é? Então, eu acho que quando a gente for mexer aqui com o Ben, a gente vai tirar ele daqui e vai levar ele pra fazer um pouquinho de limpeza. Ou será que não? Hum, eu não sei. Mas eu vou esperar, talvez, na hora que eles acordarem, não é? Já que tá todo mundo morrendo de sono e já tá de noite por aqui, não é? Já são 3 horas da manhã, então é só a gente esperar aqui o nosso querido Ben terminar de tomar aqui o seu querido banho. Na verdade não, ele tava fazendo um xixizinho. Agora sim, beleza. Agora, pessoal, a gente vai ter que esperar os nossos queridos amigos acordarem agora, não é? Senão a gente tá super ferrado. E beleza, pessoal, todo mundo acordou por aqui. Então, primeiro de tudo, vamos levar aqui o nosso querido Ben pra eles começarem aqui a fazer um pouco da limpeza, não é? Não só ele, a Angela também vai ajudar e depois a gente leva mais alguém. Então eu vou levar o Hank aqui pra fazer isso, só que eu acho que ele tá morrendo de fome e isso aqui não vai ser muito possível. Então tá, vamos deixar aqui o Tomzinho fazendo o seu querido xixi e vamos dar alimentos pros nossos queridos amigos por aqui. Que com toda certeza estão morrendo de fome. Então, acho que agora eles terminaram de comer, não é? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu acho que sim, terminaram. E agora, já que o Ginger tá afim de fazer uma limpeza, eles vão começar aqui a limpar tudo pra ficar 100% limpinho, não é? Agora o Hank vai tá afim de jogar um pouquinho de basquete. Então o Hank pode jogar aí um pouquinho de basquete. E a nossa querida Rebeca vai querer brincar um pouquinho de jogos de tabuleiro. Então, vamos ajudar ela um pouco? Será que a gente vai conseguir vencer? Eu sou aqui o dado azul. Vamos ver se eu vou conseguir chegar muito longe. Beleza? O vermelho chegou na parte 3, vamos ver onde a gente vai parar. Chegamos no 8. Beleza? Ela chegou no 2. Ai, 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 ai. A gente tem que conseguir chegar, hein? Subimos tudo, ela vai parar no 3 também. Tá sendo bem parecido até as coisas por aqui. Eu só não posso perder, pessoal. Eita! Ela teve muita sorte, pessoal. Muita sorte de verdade. Como que isso é possível? Ai, ai, ai. Eu vou é perder, meus queridos. Eu vou perder muito. Na verdade, não. Eu não vou perder coisíssima nenhuma. Beleza? 3. Suba aqui pra cima. Ele vai parar no 4, então ele vai andar um pouquinho mais. Por favor, só não cai na cara da serpente, hein? Ok. Conseguimos. Vai parar em 1. Ih, voltou pra trás. E com toda certeza... Eita, não pode. Tem que ser um número exato, pessoal. Te esquecido desse detalhe. Eu tenho que tirar exatamente 3. 1. Tirei 1, tá bom, né? Então, 4. Ok. Ai, pessoal. Olha lá, tá chegando. O número aqui tá chegando, hein? 2. Vai empatar comigo. Quase empatou. 2. Isso, pessoal. Era isso que eu precisava. E eu consegui vencer aqui o jogo de tabuleiro. E ajudar aqui a Rebeca a começar a concluir o objetivo dela, não é? Beleza? Enquanto isso, o Tomzinho já terminou de fazer aqui o xixizinho dele. E agora ele vai começar a fazer a cozinhação. Ele vai começar a cozinhar as coisas e tudo mais lá perto do fogão, não é? Agora, o Ben, que até o momento está super bem e super legal. A gente vai conseguir pegar aqui muitas coisas e resgatar muitos prêmios futuramente, não é? Então, agora ele quer ficar aqui em cima, beleza? O nosso querido Ginger quer brincar aqui nessas coisinhas. E a nossa querida Angela quer brincar aqui um pouco de skate. Então, pode brincar aí, pessoal, que a gente vai dar uma olhada aqui nas coisas que a gente tá fazendo. Então, vamos ver aqui o que a gente tem que fazer. Eu acho que agora eu vou ajudar aqui um pouquinho o Hank, que eu acho que se eu não ajudar vai demorar de montão, hein? Beleza? Estou conseguindo acertar aqui tudinho. Ai, pessoal, estou errando, mas agora que eu acertei de novo. Ai, 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 vai acerta, carambolas. Eu não tô conseguindo acertar isso, pessoal. Onde já se viu? Agora eu acertei? Acertei nada. Errei de novo, vamos aqui mais uma vez. Acerta. Não acertei? Ai, pessoal, isso aí é um problemão, hein? Isso aí é um problemão. Acertei dessa vez e agora eu errei muito. E agora eu vou acertar. Não acertei de novo. Eu não tô acertando, pessoal, absolutamente nada aqui nessa parte do jogo de basquete, não é? Então, a gente tem que prestar muita atenção aqui pra gente não errar. Porque a gente só pode sair daqui quando a gente completar 10 acertos na bandeja, né? Fazer 10 cestas aqui no jogo. Então, ai, tô errando tudo, pessoal. Tô errando tudo. Eu vou atrapassear aqui. Não, desativei isso aqui. Na verdade, só vai ter isso aqui pra ativar. Porque o resto a gente vai ter que ver anúncios. Ai, pessoal, eu vou desativar isso aqui. Desativei. Porque, ó, eu não sou muito bom não pra jogar basquete não, pessoal. Porque eu não tô conseguindo acertar nada. Vai, acerta, pessoal. Não tá entrando a bola de jeito nenhum. E agora foi? Também não, pessoal. Também não. Então, vamos colocar aqui. Acertei, tá vendo? Agora sim, eu voltei a ser um bom jogador. Mas eu acho que aquilo ali só foi sorte. Porque eu não tô acertando mais de jeito nenhum. E falta, tipo, só 3 acertos, pessoal. 3. Agora falta 2. Então, vamos tentar acertar lá no finalzinho. Não estou acertando absolutamente nada. Vamos fazer 9. Isso, pessoal. Isso. Falta só mais um pra gente fazer 10. E terminamos aqui essa parte. Ai, 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 ai. E pronto. Conseguimos aqui. Atingimos o 10 que eu falei pra vocês. Então, agora a gente já pode sair daqui. E provavelmente já vai ter 100% terminado essa parte. Ou não, não é? Mas, pessoal. Aonde será que foi parar o nosso querido Ben? Porque ele tava aqui em cima, não tava? E é por isso que a gente vai ter que fazer uma procura aqui por ele. Só que a gente não sabe onde ele tá. Minha nossa, pessoal. Eu não tô acreditando no que eu estou vendo por aqui. Vocês estão vendo? Olha o jeito que o Ben está. Ai, pessoal. Isso aqui é muito horrível. Muito horrível de verdade. Tanto que eu vou embora. Eu não quero nem mais ficar aqui nenhum minuto, nenhum segundo a mais vendo isso. E, pessoal. Esse daqui foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa muito like aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever e nem de ativar o sininho. E, pessoal. Um abração do seu amigão, Leon, o Leão. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho